Olá e seja bem-vindo, eu sou o Aki, essa é a nossa campanha do jogo da sucessão Europa Universalis 4 jogando com Nepal. Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu quero que esse forte caia para a gente terminar nossa guerra contra a Khan e talvez fazer uma guerra aqui contra contra a Mong Yang. Logo agora que o Mong Yang gostava da gente, quer dizer, não muito, mas, mas, enfim. Dar essas províncias aqui para esse cara significa 12 com 6, 18 com 6, 20. Pera, não. Ahn, 6 com 6, 12, com 12, 24, com 5, 29. Significa reduzir bem esses caras aqui. Aqui tem madeira, isso aqui, aqui, isso aqui. E aqui em cima, ah, com os RGOs até. Esse lugar aqui eu não consigo vassalizar, ok. Preciso que esse lugar aqui caia, é o que eu preciso agora. Aumentar a velocidade um pouquinho. Tô perdendo muito dinheiro, que me incomoda, que me incomoda. Ok, 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 caiu. Hey Khan, é o seguinte, meu amigo, eu quero tudo isso aqui, hein, tá? Tudo isso aí, hein. Vai, em que vai me custar 142 pontos administrativos para fazer core em tudo. Mas eu quero tudo isso aí, hein, tá? Ahn, algumas regiões eu não tenho claim, mas... ok, eu aguento. Vai me dar 28 de overstand. Quanto de overstand eu já tenho? Nada. Tá, nada, eu já... Eu transformei isso em core já. Tem um pouquinho de unrest aqui, mas tudo bem. Então, ok, eu quero tudo isso aqui. E eu quero humiliate, war reparation, do Katos. Então, me dê só o war reparation, não precisa me dar. Seria interessante alguns do Katos. Seria ruim, não. Ok, 27 do Katos. Melhor que nada, né? O problema desses 27 do Katos, quanto vai pra mim? 9. Quer saber? Quer do Katos, não. Me dá só o war reparation, hein, boa. Isso aí. Tchau, tchau. Passar bem. Tem um release nations, não. Tá, isso aí. Tchau. Espero que a gente não tenha sido muito guloso aqui, tá? Deixa eu transformar esses lugares em core. Meu horizonte não tá muito alto. Tá bom. Nesse caso aqui, eu vou sacrificar um pouquinho de pontos diplomáticos, tá? Eu não tinha me tocado porque meus horizonte estavam tão altos. Eu vou diminuir um pouquinho, porque isso aqui vai diminuir o custo desses lugares também, certo? E Mongyang é o principal lugar que eu quero transformar em core. Na verdade, eu vou transformar tudo em core. Porque, enfim, né? É necessário. Esse cara, ele me odeia. O desejo de libertação dele é muito alto. E o desejo de Tirut, de libertação também, também é muito alto. Nesse momento, nós estamos com as nossas quatro... Consigo um Royal Marriage com você? Não, porque você tem uma atitude desleal comigo. Não, porque eu não tenho diplomata para enviar. Espera aí um pouquinho, então. Khan não é um cara válido, mas um candidato válido. Eu vou rivalizar Mongyang. Sim, eu vou... Caramba! Nenhum dos meus rivais são rivais válidos, mas... Isso é ruim, certo? Bengal? Não, não, não. Eu gosto de Bengal. Bengal é brother. Jumpu, Dele e Ava. Caramba! Não quero ninguém desses. Talvez Dele? Dele é o cara que gosta de mim? Não, Dele não gosta muito de mim, na verdade. E ele é inimigo de Jhampur. Ele é aliado com Bashuristan e com Bengal. Então, não é um bom rival. Bengal não. Ava. Maybe. Onde está Ava? Ava está aqui embaixo. Ava é bem forte. Eu disse que eu sou amiguinho dele. Eu tenho um Provolutions interessante com ele. Nossa expansão agressiva está em 3. Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver como é que está. Expansão agressiva. 23, 24. Kan se preocupa um pouco mais. Mas está tranquilo por enquanto. Quem que eu vou setar como rival? Acho que Ava é um candidato. Porque ele não é mais forte que eu. Apesar de ter bons... Bons aliados. Então, peraí. Eu vou colocar... Tirar isso aqui. E... Tá bom. Quem que são seus inimigos? Em Kan e Mongyang. Caramba, eu quero... Eu quero setar Mongyang como inimigo. Não, Ava. Ai, eu hate you. Bom, vamos esperar um pouquinho, vai. Esperar um mês. Esperar as coisas se organizarem aqui. O ingresso aqui está altíssimo. A autonomia é altíssima. Esse lugar aqui em especial, eu vou até diminuir a autonomia, na verdade. Vou diminuir para o mínimo. Porque isso aqui vai nos dar dinheiro. A produção aqui. 0,47. Isso... Isso faz sentido para a gente, certo? Provavelmente a rebelião aqui vai acontecer daqui a pouquinho. Mongyang. Quando em Mongyang? Aqui. Mongkong, na verdade. Em 3.8 anos. Ok. Eu gostaria de declarar guerra nesse cara aqui. Vamos dar uma olhada? Se eu declarar guerra aqui, nenhum dos nossos aliados viria. O que é esperado, certo? E a gente pode colocar como objetivo Teiknaga aqui. A capital desse cara é um de aqui. Provavelmente os guerreiros deles estão aqui. Isso aqui também é Jungle. Ok. Nós podemos... Isso aqui tem um supply de 29. Caramba. A gente tem um problema de attention grave aqui. Ok. O poderio militar desses caras diminuiu. O que pode significar que eu desejo libertação também. Ou não. Nós ganhamos um pouquinho... Nosso power project não está bem legal. Eu meio que gosto disso aqui. Nós não ganhamos prestígio. O que é ruim? Eu não tenho como sacrificar. Estou perdendo o prestígio anual ainda. Eu não tenho como sacrificar esses 20 de prestígio. Se o meu prestígio fica negativo... Eu não tenho como sacrificar esse tipo de coisa negativo. Bad things happen. Basicamente isso. Então... Vamos segurar. Vamos esperar que ninguém apoie esse cara. Por enquanto. E que... Enfim. Ele não faça loucura. Vou esperar um pouquinho aqui. Para o nosso... Para esses cores aqui acontecer. E outras coisas acontecer. Quem sabe nossa tecnologia chegar. Nossa tecnologia está extremamente distante. Esforço limite aumentou. Legal aqui até. Cara, onde estão os exércitos de Mongyang? Deixa eu olhar isso. Eles têm 5 mil exércitos. Mas isso aqui acabou de passar por aqui. E os exércitos deles não estão aqui. Você me daria acesso militar para eu dar uma olhada aí? Obrigado. Dá um acesso militar. Deixa eu ver onde estão os seus exércitos. Eu não tenho mais conversão para fazer. Na verdade eu tenho. Três lugares. Esses três aqui eu não consigo converter. Tá bom. Seus exércitos de fato estão aqui. 5 mil exércitos. Não quero mais acesso militar com você não. Nosso tratado de paz com os Tiruto acabou. Tiruto está bem grande. Bem forte na verdade. 10 de dezembro. Cancelar. Perfeito. Estamos perdendo um pouquinho de dinheiro. Que é uma pena. Assim que a gente transformar esse cara em cor. Coisa melhora. Posso inclusive transformar isso aqui em estado. Poderia pegar isso aqui para mim. Esse lugar aqui é 6 de... 6 de... Nem vale a pena. Nosso controle nesse nó aumentou bastante. Então o nosso... Dinheiro provindo de... De trade aumentou também. Aqui tem 0,39. Estou empurrando aqui. É. Estou empurrando. Se eu mandar coletar. Esse cara aqui está coletando 0,50. Esse cara aqui está coletando nada. Então eu faço praticamente 0,50 do catos. Do comércio. Tá. Se eu mandar esse cara coletar. Quero que você coleta. Infelizmente eu tenho que esperar um pouquinho, né? Esperar um mês para atualizar. Ação. Você já está positivo. Mas você ainda não é leal. Você só me dá menos 10. Ainda não é o suficiente. Não acredita muito em mim. Reputação diplomática. Também não é das melhores. Na verdade minha reputação diplomática é bem ruim. Por causa da minha over extension. Que está descendo. Não tenho o water exhaustion. Tá bom. Ok. Deixa eu dar uma olhada. Você. Disciplina é sempre melhor. Poderia chutar esse cara. O cara ainda é bem grande. Para falar a verdade. Bem considerável. Ainda não quero colocar a aba como inimigo. Nosso power projection está legal. Não necessariamente eu preciso. É bem que eu estou perdendo um monte. Não tem um monte. Menos dois anual. É melhor pegar. De uma vez por todas. Vamos lá. Vamos escolher alguns rivais aqui. A aba. É o certo. E aí? Menos um agora. Eu preciso de pelo menos mais um. Poderia colocar o Jumpur. É bem arriscado para falar a verdade. Jumpur tem muitos aliados. Dele e Bengals são seus rivais. Quer saber? Deixa eu dar uma olhada. Você tem claim aqui. Aqui não tem claim em mim. E você não me rivalizaria. Porque eu acho que vocês não tiraria esses caras. Então você tem que acabar com Dele primeiro. Para depois acabar comigo. Alguma coisa assim. Eu acho que nesse momento. É o que faz sentido para a gente. E com o Jumpur. Eu acho que isso. Elimina o North North. North Revolts. Ok. Posso xingar a mãe de vocês também. Não tem problema. E a 10 prestígio. Significa que eu posso chegar aqui. Se esse cara diminuir para baixo de 60. Eu vou fazer isso. Enquanto não. Ainda não estou fazendo. A quantidade de dinheiro suficiente. Isso vai demorar um bocado. 72. Dois anos. 24 meses. Perdendo 0,38 do caso. Se não. Dá para segurar. Na verdade. O que dá para fazer também. É diminuir minha manutenção. Um pouquinho. Só para. Só para a gente não perder dinheiro. Ou atacar esse cara. De uma vez por todas. Como eu gostaria de colocar como rival. Não vai ser possível. Vamos colocar a Dele também. Não seria ruim não. Só que Dele aliado de Bengal. Então não dá. Se eu declarar a guerra aqui. Bengal viria para a guerra. Mas ele está pedindo alguma coisa em troca. O que você tem aqui de claim? Você tem claims aqui embaixo. Por que você quer? Por que você quer mongiang? Essa província aqui é 3. Tá bom. Bengal chega aí. Que vai dar tudo certo. Declare war. Bengal. Eu prometo te dar coisas. Conquest. Take Naga. E... Declare war. Lanan com certeza vai entrar na guerra. Lanan é o meu maior problema na verdade. Mas ok. Take Naga. Bengal vai entrar. Estamos felizes. Legal. Eu tenho um diplomata livre. Com esse diplomata eu quero vir aqui. Tinha um cara que gostava de mim. Quem era? Mais ninguém eu acho. Seu privilégio está no máximo. Quase. Com você. Praticamente. Com você. Ainda é desleal. Maldito. Melhorar a relação com esse cara. Bengal não entrou na guerra? Sério? Você disse que viria. Prometo. Vou vir. Obrigado. Eu acho que eles vão vir pra cá. Eu acho que eles vão vir pra cá. Tem que esperar aqui um pouquinho. Deixa eu ver os caras andar. Tá bom. Esses caras eu vou. Aqui pra. Pra cá. Deixar ele fazer bagunça ali pra cima. Até porque eu acho que. O que? Bengal. Come on, man. Vocês. Sejam agressivos, por favor. Bengal. Come on. Esse cara vai lá na minha capital? Sério isso? Eu tomei aquilo ali. Vem pra cá. Vamos tomar naga. Naga. Isso é ruim. Isso é ruim. Isso é ruim. A gente vai perder isso aqui, hein? Oh no. Tá bom. Perdemos. Bengal tá chegando. Você chega no dia 31. Será que eu aguento? Acho que não. Maldito. Vontade de consolidar esses regimentos. Que pena. Faltou muito pouco pra aguentar. Naga. Eu quero que a Sun tome isso aqui. Eu quero que os Chihuts tomem isso aqui. Persegui esse cara aqui mais ou menos. Lá na contratou exército. Isso é ruim. Eles estão indo lá nos Chihuts. Aqui são farmlands caramba. Isso é muito ruim. O cara é um 2-2 também. Acho que é besteira perseguir esse cara. Sinceramente falando. Acesso militar desse cara. Pode passar. De Kashmir. Pode passar. Quer saber? Eu vou continuar fazendo SIG ali. Melhor coisa que eu faço. Pegar meu Wargold de uma vez por todas. Deixa que aquele cara lá se mate. Caramba. Ele tá rolando 9s, 8s e coisas desse tipo. Meu Deus. Um pouquinho de menos power aqui. São muitos regimentos. Eu vou ficar aqui próximo. Até porque se precisar. Eu tenho que fazer reinforcement nesse exército aqui. Então. Pode ser necessário. Tá bom. Tomando Naga. Isso já ajuda. Me mudou bastante. Vou vir pra cá. Deixar esses caras se matarem aqui. Whatever. É até melhor ele matar os exércitos de Tio Ruth pra mim. Porque o desejo de libertação deles diminui. Em você. Eu vou trocar esses 20 de prestígio aqui. Pela sua lealdade. Se você até entra na guerra. Pra mim. Que me ajuda um pouco. Esse cara tá indo lá pra Bengal. Mas esse race aqui é nosso. Legal. Se eu vier pra cá. Eu chego lá no dia 17. Ou se eu chego no dia 13. Se eu fizer isso. Vocês me acompanham? Não né. Então. O cara vai retomar ali. Caramba. Alguém. Faça alguma coisa. Pega aquele cara. Isso aqui são. Jungle. Lá vem mais exército de Lanan aqui. Guerrinha um pouco mais complicada do que eu queria. Eu vou me esconder. Porque eu não quero que esse cara me ataque. Isso aqui é perigoso. Tá bom. Vou ficar aqui por enquanto. Sam. Ok. Tentar correr. Pra não sofrer atliction aqui. Aqui. Eles foram tomar conta daqueles caras lá. Será que dá? Eu vou te seguir. Ó. Eles estão bem divididos aqui. Hum. Não. Eu tenho que ficar aqui mesmo. E esperar que você. Dê conta de cuidar daquele cara ali. Vai tomar travessia. São farmland. Você tá maior. É. Dá. Dá. É que dá. Vou continuar deixando esses caras aqui. Se recuperarem. Ele pegou o cara com menos moral. É. Vai dar sim. Legal. Pelo menos isso. A seguir aqui continua. Esse cara foi lá ajudar. Eu vou subir aqui pra Naga. Pegar meu Wargoal. O exército aqui já tá correndo. Ahn. Ming fez um Wargoal pra Nepal? Relaxa, Ming. Fica na sua, hein. Ninguém nem tá te vendo, não. Não. Eles foram lá fazer SIG de novo na capital deles. E lá vai. Bangle. Ganhar a guerra pra mim. Literalmente, Bangle tá ganhando a guerra pra mim. Vamos fazer aquela velha e pequena pausa e voltar. Com a nossa série de Europa Universidades 4. Jogando com Nepal. Jogo da sucessão no próximo episódio. Muito obrigado por terem me assistido. Espero vê-lo em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.